Angola recebeu nota positiva do FMI. A dinâmica da dívida e o reforço da gestão das finanças públicas foram elogiados pelo Fundo Monetário Internacional. Na quinta avaliação do Programa de Financiamento Ampliado, a equipa económica do governo liderada pelo ministro Manuel Nunes Júnior sublinhou o esforço em curso que aponta para um superávit em 2021. A concretizar-se, poderá-se traduzir na retoma do equilíbrio orçamental verificado antes da pandemia. O investigador do Departamento de Estudos Africanos da Universidade SOS de Londres, Fernando Juanda, considera que foram feitas reformas no âmbito da regulação que não se refletem ainda na transformação da economia angolana. Infelizmente, esta intervenção, estas reformas estruturais que o governo está a fazer não estão a se refletir ainda na vida do cidadão. Pelo contrário, vão deteriorar da qualidade de vida do cidadão. Os dados do INE, os dados recentes sobre a pobreza, mostram isto aqui, que houve um aumento da pobreza. Se nos anos 2008 e 2009 o IBEP mostrava que era a volta de 36,5%, mostramos quase 40% do índice de pobreza. Então, há um retrocesso. A sexta e última avaliação do Fundo Monetário Internacional acontece até o final deste ano, de acordo com o chefe da equipa econômica, antes mesmo desta última avaliação, serão já pré-estabelecidas as bases para uma futura cooperação com o Fundo Monetário Internacional. Neuzi Silva, em Angola, para a Euronews.